A partir de agora, sem papo furado, o CD mais ouvido em todo o estado do Pará, a referência chegou! E aí, mulher que sou! DJs, impressão e gordo, vamos estremecer agora! Tá na hora de dar show, Boninho! E aí, Braga Show! A referência chegou! E o rock vai começar! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Paixão do bota a mãozinha pra cima! Quem é do clube do Remo, põe a mãozinha pra cima também! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! E vai começar o bagulho doido! E aí, Boninho? Tá na hora de dar show, moleque! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Um! Lá vai fogo, Boninho! Lá vai fogo, fogo! Chapa, gravações, CD... Professor! Vídeo, gente é um bravo, porra! Agora! Três, dois, um, grave! Põe a mãozinha pra cima e grita! E aí, Boninho? Vale via, vale via! Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corna e dá um grito! Quem tem amigo viado faz barulho pra mim! Só quem não tem hora pra chegar em casa! Só quem vai levar o café da manhã pra namorado ou pro namorado! Joga a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa! E faz a contagem comigo assim, ó! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Lá vai fogo! Lá vai! Lá vai! E aí, comiguinho? Joga a mão pra cima e dá isso aí, eu quero ver! Salve! 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 E dele, salve! Fora, Jiginho! E aí, meu blaster! Vai, DJ! Retoura na moral! Viva o cabra! Então, fogo no bar! Então, fogo no bar! Então, fogo no bar! Então, fogo no bar! Pega no tom! Pega no tom! Pega no tom! Pega fogo, cabanagem! O time e o globo tô na área, e o rock tá mil gal! O time e o globo tô na área, e... É o sal! É o sal! 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 Os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal! 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 Sal e dá-lhe sal! 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 Sal e dá-lhe sal! 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 Sal e dá-lhe sal! Eu não vi nada Pela primeira vez na minha vida Eu vi um bagulho doido assim Jairinho Não devia Bota a pressão Bota a pressão Um, dois, três, virou Tremora Atalã é o caralho Atalã é o caralho Eu vou curtir a referência Toma Ei Faz o caqueado Ninguém parado Ninguém parado, bora Toma, 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 toma Cacheado Toma, 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 toma Cacheado Dinho e gordo já chegaram Fica parado Dinho e gordo já chegaram É muito caqueado É muito caqueado É muito caqueado Só os pichibu Bora Pitbull Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega Vai Mas como é que faz Sobra, força, bora Sal, sal Eu já tomei o gal Olhos para tudo Tá muito caqueado Olhos para tudo Vai ser vagabundo Vagabundo não namora Vagabundo não namora Tá lá, vai cá Tá lá, vai cá Tá lá, vai cá É, ó Olha o sapinho, o sapinho Sapinho Vai no caqueado Caqueado, caqueado Vai no caqueado Caqueado, caqueado Domingo do Donário Aqui tá desfiado Domingo do Donário Tô na área, tô na área, tô na área Gostar como é que faz Pra moleque doido Gostar como é que faz agora Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Tá lá, tá cá Tá lá, tá cá Ninguém fica parado, bonito Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Essa dança, dança Essa dança, dança Essa dança, dança DJ Ud é o bravo, porra É moleque doida É moleque doida É moleque doida É moleque doida Agora é gêmeo Prepara o rei, o roo Bora, bora É só putaria É só putaria É só putaria Ninguém segura ele hoje E aí, bebê Baixa dois paicos Da cúpula Ele é a primeira dama Fora a taca do Marex Para Bruninho Demodidor E o meu parceiro Maiúso da família Rockson Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera Ele é foda 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 Toma na batida Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Quero ver Agora implora minha moral Se tu fosse mil graus Não é isso De novo Com vocês Sal 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 E dali sal Joga a mão pra cima E dali sal E dali sal E dali sal E dali sal 3, 2, 1 Agora E dali sal E aí O moleque doido Vai moleque doido Renanzinho Bora Bora Renanzinho O moleque doido Vai do sono Vai do sono É bora Treme 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 Concentra Concentra Fj produção Concentra Concentra Treme 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 Eu quero ouvir as mulheres mais sinceras agora Treme Nem o sol Nem a lua Nem a lua Tá bonito Essa vai de Dieguinho Pra minha amiga Carlinha Monteiro Você é o meu papo efeito Vai de Maiuço pra Surama E amiga Suzy A Samir Olha que taralho meu amigo Leonão Ele é sua primeira dama Leandro Navegante Roberta Cristina E aí Renan Da RW Multimarcas Sente o clima Bola aí Ludo Bunch E aí Meu parceiro José Como é que é José José Chaves Tá na área Para o formigão Os impossíveis Estão na área Marinho Amigo branco Da TX O Igor Da TX Do Sideral Ingo Vida Louca Gisele também Vida Louca Meu parceiro Tebe da Matinha Me sinto por você Amigo Neus Mascarado Do Marco Estão na área Eu vou baixar o som de novo Tu és meu bem Que eu Nem o sol Vai do gaqueado Eu vou do rei E vocês vão do roo Ei Ei Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5 e o 7 Ela quer o 5 e o 7 Ela quer Ela quer Vai Só um cuzão Só um cabelão Vai Só um cuzão Só um cabelão De novo Só um cuzão Só um cabelão Agora Eu quero ver a mulher Ela quer o 5 e o 7 Ela quer o 5 e o 7 Ela quer o 5 e o 7 Exista Vai do rinanzinho E aí Betinho Playboy Que não gostou Foi bate-bate na xereca Que chega me machucou Bate-bate na xereca Vamos logo Tô pensando Ninguém segura a família Maguari Bora Vlad Bora Jefine Bora Keké Hoje a gente tem uma forra Pra primeira dama O Keké Vai Vai Procura Cora Bate Bora Acelerar Bate DJ Henrique De peões Pegou a moto E Meteu a puta Na garupa E Amigo Ricardo Helk Do Amar Diretoria Rindeu Bora Helk Bora Murilo Bora Vani Barbeira Jordan Felipe Das Passagens Tá comigo Tá Que Tá Curtindo Ó os 4 Caras Ó os 4 Caras Que a bandida Se amarra Bora Euler Bora Euler É o Helio Formigão O José Chávez e o Helio da CL O meu parceiro Bola GDK O líder de espitado O meu amigo Renan da RW Multimarcas E também meu amigo Leandro Navegante Agora gerente Marcelo Agora papai Que bom, gente E aí meu parceiro Gosta aí dessa marinha Tá na área E aí Ronaldo É pressão que tu quer Então toma Bora, bora, bora Priscila Reis Patrícia Silva Elas estão na área Os primos Os prime do Jardelunha Ai, ai Como é batida agora Agora, 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 agora A pressão não para, Baiúcho E aí Surama Flaminha Rockson na área Eu quero ouvir O nosso amigo Beckzinho do Israel voltado Bora, Beck Meu amigo Leôncio Boi tá brabo Eu quero ver quem sabe fazer caqueado agora Essa aqui é a cara do Vlágio É a cara do Vlágio Bora, bora, bora Bora, família Maguari Comanda Comanda Vai, vai Vindoida Vai, vindoida Vai, vindoida Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Entra-se, sai molhado Entra-se, sai molhado Entra-se Bora, Renanzinho Olha os pães na fita, mil grãos Bora, pô Vindoida Cheguei Vindoida Bora, bora, Suzy Das croquete E aí, Samini E meu parceiro Bola GDK também já na área O patrimônio tá na área Dona Gisele E você O vídeo despeitado Dona Tânia Na reta guardada Bora, é o que dá fez, hein Tu vai, João Ao lado do pobre Vai, vai, vai Ela tá no crocodilo Tão pechida de supremo Ela treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme E nosso amigo J3 da Família Pint O Jameson, você, o Richard E aí, Richard Saudando o Dentinho O Spraybe do Jardelândia Meu amigo Rodrigo do Aço Você O meu amigo Júnior Pirata E aí, Júnior Bora, bora, bora Vai, vai É todo mundo assim, assim, assim Tchau Cara de brava que me leva maluca Já bateu na minha Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela chuta E mandou embora de casa E me mora na rua Daquele jeito Voltou, então toma Alma, alma, alma Você me entendeu Sou Sou O nosso amigo Túlio da TF Ei, Túlio Felipe Hightech da Camanagem Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sou O Eric do Whisky Pascosta e GDP Olha a Milazinha Bruninha Tá todo mundo aí E aí, Bruninha E aí, Batata Ao lado do Bola GDK Olha a minha golada Tá na área aí Vai começar A sequência da Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra Meu amigo Rodolfo de Marituba Um dos maiores promotores de evento Da atualidade, Marituba Fora essa vida dos balões Amigo Ender Dos empresários da César Ele tá na área E aí, Ender Desde ontem curti, né, Ender Bora, bora Pega, 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 pega Entra assim, sai molhado Entra assim, sai molhado Entra assim, sai molhado Bora, bora Vai e vem, vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Bora, bora, bora Vai e vem, vai e vem Leonardo Oliveira Você também Apoio da Línea Já na área Família Pitch Sarra, sarra, sarra E aí, Comandante Leoneiro dos Humildes Sarra, sarra, sarra Você, Aloysio Júlio Piloto Sarra, 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 sarra E aí, Jumequinha Tá na hora Bora, Jéssino Comandante Vlad Você não quer quer também Família Maguari na área E aí, Bruno Pitch Com a parada Você é a primeira dama na área Vai, vai Bora na batida Na batida Na batida A pressão vai só aumentando Aumentando Já, já, já Vô Vô E aí, Alô Xavier Bora pra cima, moleque Primeiro a gente bota pra aquecer E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento Faz aquecimento Hoje, domingo Aniversário da minha amiga Samine E vai ser do Caribe Show a parada Jimmy Gordo do Caribe É garando o hobby hoje, domingo Alô, Rosenberg Prepara o Caribe Show Que hoje tem Croco Hobby Os DJs do hobby E a referência do Caribe Joga Joga o ozol Joga o ozol E vai puxando o carretel Joga o ozol E vai puxando o carretel Alô, Leandrinho Joga o ozol Joga o ozol É agora pode É agora pode Tá na hora Lá vai fogo Chapa, gravações, CDs De dente ao bravo, porra Queirozinha é boa Sinto saudades Amigo Rio do Mauze O Ítalo O Lorim da família Pint O Helder dos mal-falados Tá todo mundo aí, ó E aí? Bora Rio do Bora Vitor Bora Vitor Bora Branca Bora Iago Você também Cai do crau Toda a galera ali, ó Valeu Realizando Tem que pincel Amigo ídolo O Helder Monequinha Também os mal-falados Tão na área Você Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você E meu parceiro Neto Também dos mascarados E aí Neto Eu não quero nem saber Bora relaxar Sim, relaxar Essa música é muito firme, ó Adriano Parque Empresário da Carla Agora É o Leandro, né? Vê, Leandro Até ontem Só queria beijar Rafael Cabral e a sua primeira dama Vida louca Bruno Lascimento O comandante Leonardo Zumbi Baraló Cara do Bengola Tapanan Tá todo mundo aí, ó E o time do Atlético 17 Aqui, ó Os revoltados também Tão na área Tantas despedidas Aventura Leandro de Navegante Você é o Roberto Aqui do estira Aqui do lado esquerdo Eu bora Eu bora Eu bora Bora, Tevegante E aí, Maiúson Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro, encontrei O caminho pra seguir Bora, menino rock Você é o Pedro Sub-Zero E o meu mundo Tudo distribui a primeira dama E a minha vida Bora, bora Você me perdeu Dar amor a quem não me ama Pede pra me ter na cama E aí Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão Vai Não dá mais Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você E agora Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento e zero A ficha caiu Posso ver Acabou, acabou Foi sentir Você diz que o destino Nos separou Seu plano não era Fazer eu chorar Mas eu descobri Que tem outra mulher E o que? Por isso não tem tempo Bora, Estrefe, libera-dama Um abraço, Estrefe, bonilha O outro é dona Do seu coração Mas eu não sei O Renan da realidade Multimar que falou A pressão tá no ar Bora, bora Eu quero ouvir Vocês Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar Duas baixões Me dividem O que fazer Se tem o que escolher E aí? Está tão difícil Esconder, não dá, não Fique Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique Passa noites em claro Com a solidão ao meu lado No coração Vendo suas fotos Como a grita É o Átila Cai a noite Eu fico vendo estrela Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz te amar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Se ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história É para alguém Por isso sofro Você Quero se arrisar O que não é certo Mas eu quero ver Eu te amo Não complique Muito simples Um mais um Menos você E agora eu quero ouvir Eu era uma menina E você Não se importava Me achava nova Boa Que não ia dar Eu vou baixar o sonho Eu quero ouvir Eu quero ouvir Do três Do três Eu vou contar De uma até três Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não Um, dois, três Já São amores Amores que matam Toma na batida Toma, toma no batido Vem na batida A galera tá esperando Tá esperando Bora Tá na hora Maninho Três Dois Um Vai Tinho Gol O nosso amigo Léo Cadeirante E aí Davi Olha o Diego E aí Diego Todo dia eu me lembro De você O L do Darte Pring Vou baixar o som Vou baixar o som De amor Eu tô pedindo Pra me confiar O Ceará da Conveniência Bola Peteleco Bola Isaac Bola Doidinho Baixinho No ouvido Tinho Vocês Quando faz amor Uma doce mentira Uma doce mentira Uma doce mentira Bode de amor Rolando na cama Chama o meu nome E aí Leo Eu não quero tocar No seu baby Me fazer seu jogo Vai me deixar louco E aí Neto Braga Bora Thiago Lima Esse amor É do seu jeito Quero ver Quero ver Bora Eulê do Buit Agora Eulê Tchau Amar Assim Jamais Dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa E aí Edinho Braçã Esse DJ que se destaca E é reconhecido Como um dos melhores DJs do Pará Então toma Bora E essa vai de bola Pro único grande amor da sua vida Minha amiga Dona Gisele Bora o índio Despintado Bora Tânia Coralho da série DJ Vanda É só o lado do Batata Vou baixar o sonho Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vai M&M excursões Viagens Compras Olha a babadeira A mulher do Bruin Da família Pink E essa vai de bola Pra Gisele Bora o dia Despintado Bora Tânia Batata Blast Também tá na retaguarda Ajudina e o DJ Vamos nisso Só o gente boa Só o cúpulo aí É Meu parceiro É Dos mal falados E companhia Da Débora Molequinha Amigo John Bala John E aí Vocês O que Mais áudio Mais áudio Mas em mim Canta mais alto Canta mais alto já Diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra, lembra Lembra quando eu disse Que você Foi na beirada Na beirada Mas agora você Se foi Bora ré Aqui, bora Renacinho E aí Que que é Como que é Zé 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 Vamos lá Vamos lá Agora pode Toda noite Toda noite Toca DJ Jindro 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 O nosso parceiro O Cristo Orelha Os menores Estão na área Curtindo a referência E aí Fala Ricardão Lobo Mau E agora Boa Tamir Jindro Rodrigo Do aço Suande Também Já por ali Bora Rodrigo Um abraço Do Dinho Tá de longe Mas ele é A referência Vocês Olha o que tá na área Dinho O nosso amigo Pedro Sub-Zero Amanhã vai dar no berço Casamini Vai ser bagulho doido Amigo chaleca Dona Luciana O Marlon Bora série Um, dois, três Um Tá todo mundo aqui Essa o Renan Já falou Né Renan Vai Uma coisa Peço Não se assuste Não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Vocês Entre o medo E a verdade Meus quises Seu endereço Flores Eu mandei Um cartão Amigo Bora Maiuso E aí Surama Bora navegante Você é Roberto Alessina O rock tá Milgrau Aluncio A dieta Amigo Júlio Ferreira E o meu parceiro Spike Da internet Muita companhia Da sua esposa É a cúpula na área O Taca do Marex E aí Taca E aí Bruninho Demolidor Eu só vou-me embora Bruninho Bruninho falou Té doido É agora É agora É agora Já E a galera vai dançando E vai fazendo Caqueado Caqueado Arrepiando Ai Ai Bora 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 Júnior Já Japa Gravações Amigo Clay Santos Da Família Piste da Carbanagem Coloco na Praça da Cidade Nova Vai ser assim E o Maílson matando saudade E aí Maílson Alô Surama O homem da SMX Burguinha Tá comandando o servinho Não tem pra ninguém Bora Maílson Me lembro do tempo das rifas Né Maílson Era Pato Ganinho O caralho Bagulho todo E a Teixeira do Sideral na área Amigo Branco Igor Pra contemplar Bora punhal da série E o Igor Vidaloga Vai Amigo Balsa na série O Chachá Doteiro Olha o Ronaldão Viajando no som Né Ronaldão Toca Deve desalengar Língua Kate Maílson de Lisboa Manu Costa E Arima Neves É o público do Japa Gravações É o público do Japa Doido Doido Te sentir Ter você aqui Nem meus sonhos É só pra você RAT 3D Nos vira lá Bora RAT Esquece tudo Volta logo e vem me ver Você Eu te quero só pra mim Tudo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você meu bem querer Gana! Os Prime Do Jardelândia Prime Prime Olha que tá na área Família Pitch em peso E as surtadas do Sideral Cíntia e Mílio do Rock Já tem a Suzy agora E o nosso amigão de bastos Também Um abraço do Dinho Quem sabe em canta? Quem sabe em canta? Te dei tanto amor Nem peguei a você O tempo passou Do açaí da Samaria Do Guamala do Setor Que eu curar o Bernadinho Amor É, mas o Setor Guamala Feliz, muito feliz Olha a Darlene É Darlene Tá mil graus Tá fim de rock Vamos lá Toma! Toma! Eu vou baixar o seu Quero ver Só pra quem já pegou uma fronteira Já Não existe fronteira Não existe barreira O Leonão Especialista em fronteira Ele falou Não existe nada Somente Deus Pra nos separar Alanzinho, o rei da pupunha No setor, né Alanzinho? Alô Alanzinho! Cama Tô na lama Eu respiro Olha quem chegou Meu Deus do céu Em qualquer lugar A minha amiga Dona Araci, rapaz Eu só faço bicho Ela que é a mãe do Bruninho Da família Pitty Se o bicho pegar Romário da Guanabara Bora bem, gola, pop Pega pra mim também E aí, Dona Araci? Do meu corpo Sabe que eu tenho um carinho Um respeito muito grande Com você Eu sou maluca Pega um pacote Pra ela que ela tá afim Doidado, meu irmão Você Eu sou maluca E aí, Léo Sapo? Que faz o caqueado O caqueado Desguiado Bora, Muninho Que o bagulho tá doidão Bora, Muninho Que o bagulho tá frenético Tá doidão Tá frenético Tá doidão Tá frenético Três, dois, um Já Advogado Luciano Amaral Bora, Milazinha Já Diz 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 G Maranguete Marcando presença Um abraço Pra elas Rafael Trindade Você O Mike Moraes O Macaco Da 15 Thiago Silva Gabriel Silva Da Cabanagem Tá dentro do parque Você O Renan 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 Ferreira Beczinho Revoltado Ele tá revoltado Ah, é o Bec Ah, é o Beczinho É, eu esqueci o nome do Digaçado Ali, é um branco Bora, Beczinho Só pra quem tem tatuagem Só pra quem tem tatuagem E a galera da golada Só pra quem tem tatuagem Recentemente Pra quem tem o nome do Grande Amor na pele Te declara e canta Pra ela agora Ou canta pra ele Já Talvez você já saiba Que é em água azul Essa digaçada É o nome do Bruno Pitbull Os momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Um furo de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade Que me falou O nome É em mim Vai Bora, Leto Branco Tinho E a Espanha Olha o sucesso Rolando assim Errou Errou, errou Errei Sei que não valorecei Se errou Vai cantar Eu tô contigo Só Vai lembrar Agora 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 Eu sou corporal De tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo Me provo Quero ouvir Volta aqui Eu quero dizer que te amo Olha o Vlad Ele é sua loira Agora já é filho de Buraqueque Família Maguari Se é uma questão de amor E aí Betinho Playboy Rock mil grau Aprender a mentir No coração Meu amigo Bola GDK E a dona Gisele Eu não entendi Bola O que tu quer Traz aqui o teu Então vem Quer dar Pai Traz Então limito Que também Já tem outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder E você Então meu amor Joga a mão Dá-lhe sal 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 E dá-lhe sal 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 E dá-lhe sal 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 É amor How long can you go? Agora Marcinho Santos Douglas BH E o meu parceiro Marcos PdK Na área Na nossa amiga Esté da Bela Dama E aí Esté Um abraço Amigo Luke Da família Maguari Bora, 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 bora Na pressão Vai Joga a mãozinha Pra cima E bora Daí a dentada Denta É o Braster É o Braster O Homem do Más Pófora O Homem do Más Pófora Senhorinho de você O Rio do Zé O Pedro Bora Renan Agora fala assim Com o Diego E fica o ciúme Rafael Siqueira Esse aqui é o Braster Esse aqui é o Braster Do Mão do Dinho O Homem que passa E faz show por onde vai Dieguinho O Braster Dois Irmãos Referência Essa vinheta é pesada O Braster Dois Irmãos Referência E aí Rodolfo Pressão, pressão Um abraço Para a família Carapirá O Queto O Andrezinho O Ronald O empresário SP Bora CH Bora CH Vai ver que um dia A gente se encontra Vai ver que só não era Nossa Meu amigo Luciano Ele o Peleleu Vai ver que a gente se encontra Engenheiro Toninho Fala Toninho Vai ver que só não era Nossa Qual foi Bruninho? Depois quero falar contigo Ó assim de pá, né pai? Bora pra cima! Que treme, que treme, que treme Que treme, que treme E agora? Bora que é maluco Ai, ai Bora na batida, na batida Que o bagulho tá doidão O Renanzinho falou Rock é mil grau, ó Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Que o bagulho tá doidão Vai, vai, vai Bora de dedinho Detonando 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 Três, dois, um Vai virar Vai, vai, vai Chapa Bora formigão Bora formigão Bora eu ler Meu bem Eu te abri E aí, José Dois impossíveis A ti Abora E sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Quem quer me amar Cabista Magrão Os irmãos Beú, Cris, Orelha e o Lucas de Menor M.S.C. Esse é o personagem Do 40 Alô Diego, alô Ruiva das Tese Eu te avisei Que eu sou assim Bora, não adivinha Não adivinha Toma, 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 toma Caqueado, caqueado, caqueado Bora, bandido Que o bagulho tá doidão Olha os prime Dos Adelândia Faz o caqueado Caqueado E aí, como é que é, bandido? O boi tá brabo O boi tá brabo O boi tá brabo Bora, Leôncio Bora, Leôncio Os irmãos Que o bagulho tá doidão Vai, vai, vai Chapa De amor Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Nogosvega Quanto chamar a atenção Me reaprociar Vamos baixar o som Bora aí do equipe vizinho Domingo o mouse O Pedro, Rafael, o Rildo Quero ouvir você Agora, vai E até, e até O que? E até E até E até Você não entende Tinho Essa vocês conhecem, mano Vamos baixar o som Vamos baixar o som Quero ouvir Bora, Rodrigo Estou aqui pra te dizer Vai, vai Quero dizer Que já não dá Um bagulho gambiche Os agentes gambiche também E o cardeiro lobo mau Meus beijos eu Agora Sem ter você Vocês Não quero Não quero Por isso agora o poter vai ser Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que tal, que tal, Marquinhos? Vai E os nossos Mascarados do Marco Chama no abraço Meu grande amigo Dudu E aí, Dudu Sente o clima Lotado O braga show do jeito que te gosta Sabe É marcante que você gosta Então toma Toma, Moura Meu amigo Renan BRW Multimarcas Já falou Amanhã Amanhã É domingo No Caribe Talvez Vai lançar amanhã Música dele logo Mas segunda-feira É o lançamento Oficial do Cainágua Ele sabe Que o bagulho tá doido Mas amanhã No Caribe A gente vai lançar Em primeira mão A música dele E na segunda-feira Já é oficial Lá no Cainágua Prepara A Heineken Viu Bora nessa O poderoso Até fogo O Diaguinho Preparou pra ti Toma música Mano Mas você dança Por um negro E aí Mas você dança Sem parar Por um negro Bora, bora, Dini Bora, 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 Dini Que o bagulho tá doidão Olha a diretoria Já chegou Diretoria Show de sem freio Eric do isque E o Daniel do carimbó Da sorte Agora, agora, agora Fala, Ricardão Lobo Mau Leonardo de Vera E aí, Leonardo de Vera Oi, 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 oi E aí, Leonardo de Vera Bora O passinho Que envolve você Ai, ai Bora Segura, segura aí, ó É muita pressão, muita pressão, ó Dinho Do tempo do ciclone Do tempo que a gente ia pro Ipanema Eu, Maí, o Sassá, o Dinho Mano, a gente ficava andando a festa todinha, moleque Pra ganhar um abraço nunca, moleque E nosso parceiro Wally também dá um brinde Mano, Wally, um abraço pra você Chegava lá pra ganhar um abraço Era um ano, moleque Foi muita luta pra chegar aqui, moleque Isso, ainda teve a rifa do pato Os trio elétricos no sol, na chuva Foi muita luta, mano Bora tocar o que a galera gosta de ouvir, vai lá Vai, chama A estourada, Renan E a galera da golada tá em peso aí, Dinho Já me falaram que os caras doidos gostam dessa música O meu coração querer É, é Já me envolvi com o outro, mas não consigo te esquecer Bora ver! Seu abraço é você que tem Eu vou baixar o sonho que eu não vi bem, Aldo Bota bebê, bota bebê Três, três, dois Não vai ser de quem E eu Tá aquela sentadinha que tu tem Já vamos! Seu abraço é você que tem O vigarista e o Vitor da Ponalinha E eu Bora bad Bora branca Ela sentadinha que tu tem Olha a branca tá com saudade A Branca tá com saudade do Valdirão. Você não vai ser negra. Que quer tudo, diferente de todos. Fabrício, Urso. Um abraço pra você também, bora aí, Telo. Equipe 5, bora, Malzão. Olha o vingarista da Mil Graus. Doidinho da Cearta, bora aí, Doidinho. Tá limpeza agora aí. O Doidinho tá com saudade, né, Doidinho? O Doidinho, se eu tô ouvindo tu voltar essa música e oferecer pra ele, eu tô ouvindo. O Doidinho falou, volta essa música. Vai! E oferece pra ele. E aí, meu amigo Ralky? Olha o Ralky, meu parceiro Ralky. Neto Braga gostou, né? Olha o eu, meu. A parada é rave. O meu coração querer José Fondigão Outras, mas não consigo ter Seu abraço é só você que tem E aí, Suanê? O seu beijo é só você que tem Volta a beber Bora, Bela Dama, bora, Sérgio Fondigão Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu Família Maguari, Mil Graus, papai E o Espanha Fida? Jéssinho Renanzinho Blas e Quequê Ronaldão Olha o Nádio Bora, Darlene Bora lá, Darlene Chama Bora, bora Manu Manu é Viva Viva Eu vibraço Ela A Arima Neves A Manu, primeira dama Donelson Agora botei sério Pega, meu amigo Seu abraço é só você que tem Olha o Japa O seu beijo é só você que tem Bora, Eldene Bora, Bodequinha Se não for você Não vai ser de mim Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Enquanto a música é boa Pode tocar uma, duas, três, quatro vezes A galera dança Bora, Chalega Bora, Marlon E aí, C.L., os Cria do Riacho Volta, bebê Volta, bebê Você pode me ouvir E aí, Leandrinho Homem do açougue do meu rei É o Leandrinho Olha, meu rei Olha o pó, tem que me dar mil graus o pó É, pai E aí, desgraçado Graças do Guamara, né Adendo um parque, empresária Carla Donário também Quero ouvir Vai Vem comer Voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Vai Vai Tarcísio do Acordeon e DJ Ives Sete de Ives e Tarcísio do Acordeon Diferente de tudo Diferente de todos Vai Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Bora, Pelelê Bora, Canela Sabe que sou louco e sem coração O nosso amigo Solano Fala Solano Moleque doido Mano, o bagulho tá mil graus O bagulho tá mil graus Mano, cê tá sim Cê tá sim da Cordeon e DJ Ives Ali que tá na área Rodrigo Duarte e a sua esposa Suane E meu grande amigo Júlio Pirata Tudo resolvido Confusão já acabou É por isso que eu tiro o chapéu Pro meu amigo Renato Tocar no Braga Show é isso Bagulho doido Quem tá gostando Joga a mãozinha pra cima aí É busca nova, hein É Aí sai a rodada De Carlos aí É diferente Essa vai de Cristiane e Paradinho É, digaçada Cristiane e Paradinho Pronto, digaçada Falou Eu vim com o Hélio da série Mora, Hélio Eu sou brasileira Tá na área do Hélio Quem manda é o Blast e a batada Agora vem Tem vitinho, o bagal Agora é o batada É, pai Vocês Tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Chamar de safada No estrelado Dois, dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com o Gerente Murilo Gerente Murilo, dá um chego lá no bar rapidinho Urgente Olha o Felipe Lopes No estrelado No estrelado Suado Puxão de cabelo É tapa ou na raba É muito isso, é mil grau Mas segura, digaçada Do Demó já sabe Oh baby Vamos mais uma vai E é sempre um oferecimento De moleque calçados Do meu parceiro Fabinho E o Vitinho Usa moleque calçados Moleque calçado Nos pés do Vitinho Batata gostou Desse tênis do Batata Só tô pedindo um tempo Não tô recusando Sem novidade, pai Vai O problema não é você Lucas pega Bora Douglas Robinho da 160 também por aí E é Robinho Tá tudo bem da galera Vai, vai, vai Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Daqui a pouco eu vou cantar Tinha calma, digaçada Vou cantar daqui a pouco Tá apaixonado Ah, de novo Tá apaixonado, digaçada Não é assim Se não é uma vacalha Agora curte o som, digaçada Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Ela manda um abraço pro Zé Paulo Alô, Zé Paulo De Rocha, valeu Eu preciso de você Não, tá bom, peraí É doida, digaçada Lembra da nossa canção É doida, digaçada É doida, digaçada